Assim é a forma que eu tenho que colocar o cabelo quando tiver a fazer a peruca. Estão a ver? Aqui deste lado aqui, esse cabelo aqui está assim, não é? Porque aqui é onde tem a pele e aqui falta pôr mais uma fila do cabelo para não aparecer tanto essa parte branca. A costura dessa fila de cabelo é em cima dela que eu comecei a colocar o cabelo parte de trás, está a ver? Aqui já coloquei tudo, parte de trás, né? Fui colocando e ela está assim. Eu tenho que fazer este assim, não é? Para o cabelo dar o cabelo mais volume aqui, parte da frente, está a ver? E ela ficou assim a posição do cabelo, está a ver? Eu já coloquei umas quantas filas aqui, parte de trás, está a ver? Coloquei fila por fila, de uma ponta a outra, de uma ponta a outra. O cabelo, a lace front ficou assim, está a ver? Ficou assim, atrás dela está assim, não é? A frente, como eu disse a vocês, dependendo da tona da pele aqui, né? Se for, por exemplo, a minha tona da pele, eu tenho que colocar aqui algo aqui, um pó, enfim, para disfarçar aqui. Agora, se for uma pele mais clara, pode usar assim como está, sim? E aqui, aqui assim, aqui também, atrás, ficou assim, está a ver? E aqui desse lado também ficou assim, está a ver? O cabelo tem aí o baby hair, está a ver, menina? Aqui tem o baby hair, né? Vocês estão a ver? E ela ficou assim, está a ver? Ficou assim. A lace front ficou assim. Aqui, podemos pôr um bocadinho mais de, podemos pôr mais um bocadinho de ativador de caracol, para ela ficar assim, um pouco mais baixa. Sim? Ficou assim, a lace front. Meninas, esse cabelo aqui é um cabelo, é uma peruca com cabelo injetável, né, meninas? Primeiro, eu tinha que fazer a pele, está a ver? Essa parte transparente aqui, é a pele que eu tinha que fazer primeiro, né? Seguir o processo todo, injeção do cabelo, né? Nesta pele aqui. E o resultado é este aqui, menina. Por exemplo, se eu quiser andar com esse cabelo assim, eu posso andar com esse cabelo assim, por quê? Porque ela já disfarça bastante aqui o baby hair, aqui deste lado. Ou, então, aqui deste lado, aqui também, está a ver? Por isso que ela ficou assim, está a ver? Aqui, se eu quiser pôr aqui algo para ficar assim, um tom da minha pele, eu posso pôr. Se não quiser, ando com ele mesmo assim. E aqui a parte de trás ficou assim, menina.